Nós estamos na cidade de Nova Crixás, o novo Eldorado brasileiro. Um município que tem crescido muito com a chegada da soja. Prova disso, grandes indústrias se instalando aqui na cidade. Neste local, a nova sede da Comigo, quinta maior cooperativa do país. Nova Crixás, da gestão do prefeito Paraíba da Farmácia, é um exemplo de crescimento e progresso no estado de Goiás. Nós estamos aqui já tem uns 15 anos. De lá pra cá, agora esses dois últimos anos, a gente notou um crescimento muito, realmente muito grande na cidade. Você vê assim, a olho nu, o movimento nas ruas, muita gente de fora. Porque interior cidade pequena, você começa a notar as pessoas de fora, né? Você conhece todo mundo e tal. A vinda da Comigo para Nova Crixás vai abrir muitas portas, porque é uma loja que vem completa, com assistência técnica, veterinária, agrônomo. Então, é uma empresa que estava faltando na região. Vai vir de braços abertos para agregar a região. O nosso prefeito Paraíba tem investido em trazer novas empresas para cá, né? Porque a empresa, para ela vir para cá, ela precisa do apoio do prefeito, né? Tem incentivo fiscal. E o prefeito tem feito o seu papel aqui para ajudar o desenvolvimento do nosso município. E aí